Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Matheus e hoje nós vamos mostrar resoluções para o problema de travamento e não abertura do app do Amazon Prime Video na sua TV LG. Com as resoluções que a gente vai mostrar aqui neste vídeo, você pode resolver diversos problemas que podem vir a acometer o seu aplicativo. Lembrando que nós estamos utilizando uma LG UN7310 como exemplo neste vídeo. O primeiro passo que você vai fazer é reiniciar a sua Smart TV. Na LG, você pode reiniciar de maneira simples e rápida, retirando o cabo de energia dela e esperando de 5 a 10 segundos e religando. Você pode fazer também isso agregado ao reinício do seu roteador. No momento que você reinicia a sua Smart TV, você também vai reiniciar o seu roteador. Isso faz com que a rota de acesso entre a TV e o roteador mude e você possa encontrar uma nova rota e a compatibilidade voltar a existir. Este é um passo simples que pode resolver a maioria dos problemas de travamentos de vídeos no app do Amazon Prime na sua TV LG. O segundo passo é você verificar se o aplicativo da Amazon Prime está atualizado na Content Store, que é a loja de aplicativos da LG. Para isso, nós vamos clicar no botão de Home e vamos até a LG Content Store. Vamos esperar a loja abrir e nós vamos ir até a guia Meus Aplicativos, que é onde ficam os seus aplicativos que você baixou. Vamos esperar então a loja abrir e nós vamos até a guia Meus Aplicativos. Vamos até Meus Aplicativos lá em cima, vamos aguardar a página abrir e vamos procurar por Prime Video. É o primeiro, a data de instalação na data de hoje e nós vamos verificar se há alguma atualização. Se houver alguma atualização, ao invés de iniciar, vai estar Atualizar. Então você vai verificar, vai ver se há alguma atualização ou não. Você também pode desinstalar o aplicativo para verificar se o problema pode ou não ser resolvido com a sua reinstalação. Para isso, a gente volta em Meus Aplicativos e você tem uma guia na direita, que é uma guia com o ícone de lixeira, como vocês estão vendo, uma guia de exclusão. É só clicar em Excluir e selecionar Amazon Prime. Você vai deletar o aplicativo e vai reinstalar ele. E aí você vai fazer o teste. Lembrando que a cada passo que eu dou, seja do reinício da TV, do reinício do roteador, da desinstalação do app ou da atualização do app, é interessante você reiniciar a sua TV. Mas é o processo de ligar e desligar novamente para que a TV possa, de fato, concretizar essas alterações. O terceiro passo, e o que pode resolver também a maioria dos seus problemas, é a mudança de DNS do televisor e também desabilitar o IPv6 nas configurações de rede. Para isso, nós vamos clicar no botão de configurações. Aqui na esquerda, nós vamos até Rede e vamos selecionar Rede com OK. Vamos esperar as configurações de rede serem abertas. Configurações de conexão e de rede abertas. Nós vamos escolher a rede na qual nós estamos conectados. No meu caso, é a conexão de rede Wi-Fi. Nós vamos clicar em Conexão de Rede Wi-Fi. E por aqui nós vamos até Configurações Avançadas de Wi-Fi. Em Configurações Avançadas de Wi-Fi, IPv6 vai estar ativado por padrão. Nós vamos clicar e vamos desativar. Desative o IPv6, reinicie o seu televisor tirando ele da tomada, reinicie também o seu roteador tirando ele da tomada e teste o app novamente. Se mesmo assim não houver nenhuma alteração e o app continuar não funcionando, nós vamos mudar o servidor DNS. Para isso, nós vamos rolar a página até Editar, aqui mesmo em Configurações Avançadas de Rede, e nós vamos desabilitar o Definir Automaticamente. Quando a gente desabilita, nos abre a opção de mudar o endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e o servidor DNS. A única alteração que você vai fazer por aqui é em Servidor DNS. Eu vou deixar uma lista de servidores DNS compatíveis com a Smart TV LG, na qual você pode mudar. Um exemplo é o DNS do Google, que é o 8.8.8.8. Com a mudança do DNS, você vai reiniciar a sua Smart TV e também reiniciar o seu roteador e ver se o problema é ou não corrigido. Ótimo! Eu espero que eu tenha ajudado você com este conteúdo e também ajudado com os seus problemas com o Amazon Prime Video em relação à reprodução de vídeo e de conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Valeu!